Bem-vindos, mais um apontamento sobre signos, sobre previsões para os signos, mas com tarô e não só com as cartas do tarô que nós consideramos no meio deste ambiente de pavões. O que é muito agradável neste Jardim das Galveias, eu volto a fazer publicidade, como noutros apontamentos, este Jardim das Galveias em Lisboa, num centro de Lisboa, um jardim pequenino, mas um jardim com ambiente fantástico. E hoje, com o tarô e com o baralho Lenormand, vamos falar sobre Capricórnio, um signo de terra, um signo de chão, em que vamos aqui olhar para as cartas. O baralho de tarô escolhido é o da Lisa de Sancroá, membro da Casa de Tarô, e eu tenho a Débora Jazini aqui ao meu lado para colaborar nesta leitura, nestas previsões, que são também, no fundo, uma meditação ou uma reflexão sobre as cartas e sobre os seus significados, o que elas realmente nos trazem aqui como mensagem. A primeira carta que vamos ver será o oito de copas. A Débora, eu vou passar-lhe aqui o microfone, falará também um bocadinho sobre o que é que vai fazer de contrapartida o baralho Lenormand. Qual é a diferença? Porque no tarô nós temos um baralho, o que é, de certa maneira, uma inspiração de vida, uma inspiração também criada pela inspiração que sentimos da própria vida, e inspirando a própria vida. E o Lenormand, será também assim? Pronto. E eu vou deixar a Débora falar-nos um bocadinho sobre o que são as cartas de Lenormand. Boa. E vamos falar, então, um pouquinho das cartas de hoje, que temos, para este momento, o oito de água, junto com a carta do Coração. O Capricorniano tem, por premissa, vamos dizer, ele é um pouco duro consigo, mas extremamente sensível. É uma pessoa que traz no seu coração uma série de sonhos, de vontades, de desejos. Mas, enquanto eles não são reais e palpáveis, ele não sossega, nós podemos dizer desta maneira. E o oito de água, por ser uma carta, vamos dizer, onde as emoções estão todas à flor da pele, como comitante esta carta do Coração, do Petit Lenormand, é assim, este é um período em que todas as emoções juntas e misturadas vão lhe dar, vamos dizer assim, um contrapé. O que seria este contrapé? Seria a parte aonde não tenha tanta teimosia em querer fazer tudo certo. Deixa o coração te levar para o que tem que ser, que aí vai ficar muito mais fácil. Não é, João? E este oito de copas muito aquático para alguém de terra, que, no fundo, está a aconselhar a um fluir, a um fluir muito grande, a entrar nesta zona de coração, mas fluindo muito. Não ficando, durante estes tempos de sol e de calor e de bem-estar, não ficando de maneira nenhuma preso a um inverno, que pode ter sido confortável ao mesmo tempo, mas que não é suficiente, não chega. E nós vemos aqui na carta, eu vou passar-vos aqui de novo a imagem para a mesa, que temos em frente, onde temos as cartas, e nesta carta vemos muita fluência, muito fluir. A água está muito solta a libertar-se e a fluir. Portanto, é uma sugestão de coração com muita fluência, com um deixar, um entregar aos emoções, às coisas, à vida. Já nas questões que há que não prestar tanta atenção, às vezes largar, porque também há que pensar que na vida, por vezes, temos que soltar algumas coisas. Então, eu diria para capricornianos que a estrutura, as coisas da força, da estrutura, da rigidez, às vezes, porque pode acontecer aqui rigidez, são para não serem utilizadas, para não serem usadas. Portanto, há que soltar a rigidez, há que soltar as coisas muito presas, muito, pronto, como vimos na carta ao lado. E, curiosamente, tem o mesmo número, é um 8 e um 8. Só que, digamos que, desta estrutura, quanto muito, há que encontrar uma nova forma de estar no amor. Aí sim. E, portanto, quanto muito, esse é o lado a aproveitar, esse é o lado a estruturar. E, depois, à direita, temos esta carta, que será, que é a Roda da Fortuna, no lado positivo, no lado a seguir. E, esse lado a seguir, é o seguir da oportunidade, da sorte, das coisas que vão acontecendo. Diz aos capricornianos que fluam com a vida. Mais uma vez, temos aqui um conjunto de cartas muito a indicar fluir. Fluam com a vida, estejam atentos às oportunidades da vida, saibam aproveitá-las, porque não podemos esforçar as coisas. E esforçá-las vai dar cansaço, mau resultado, e, no fundo, impedirá que esse amor, que é muito propício nesta época, possa ter essa fluência tão bonita como a época e as cartas estão a indicar. Débora. Fazendo uma interpretação do conjunto delas, a carta da força, ela, por si só, já está nos mostrando. Não adianta você ir contra o que você sente. E, principalmente, pela carta do Perno, que é o urso, o urso é uma sensação... ...na sua vida. Você tem que tentar, aprender, trazer o novo, que é exatamente a... O urso, em alguns momentos, ele apavora, porque você fala assim, nossa, esse urso todo, essa força... Então, com o comitante, o capricorniano tem uma força interna e uma determinação muito grande, só que, muitas vezes, acaba carregando mais coisas do que necessário. E o que eu achei incrível, né, da sincronicidade das cartas, né, da Roda da Fortuna, que no Baralho da Lissa é maravilhosa, é uma carta aonde tem, vamos dizer assim, essa fluidez da vida, essa roda, esse momento aonde nós nos entregamos, né. E aí, o capricorniano, além de ter a Roda da Fortuna, tem com comitante a carta dos caminhos. E os caminhos estão abertos, a partir do momento que você decidir, principalmente, que você está indo para uma nova situação. Você finalizou o inverno, onde você teve toda uma carga emocional grande, aonde você se permitiu vivenciar algumas coisas que anteriormente não, só que agora, assim, com toda uma reestruturação, é capaz de abrir novas possibilidades, principalmente por essa união dessas duas cartas tão interessantes, assim. Fechou um ciclo, começa outro. Ótimo. Pronto, e esta é a nossa proposta para os capricornianos nesta primavera. Exatamente. E vamos fazer aqui algo um pouquinho extra, se é que podemos chamar assim. Falando aqui neste livro que a Débora nos traz, este Pulo do Gato, que é um livro sobre as cartas de Lenormand. Exatamente. Estão inspiradas nas cartas de Petitia Lenormand. E que traz aqui algumas provocações e orientações. São as duas coisas. No fundo, na provocação também encontramos, muitas vezes, a orientação, não é? Com certeza. Para pensar, para pensar... Débora, vamos abrir aqui uma... Porque é um livro do oráculo. Abrimos e encontramos mensagens. Vamos encontrar uma mensagem extra para os nativos de Capricórnio. Olha, isso que a gente chama de sincronicidade, né? A carta que saiu. Os caminhos. Que é exatamente a carta de que nós tiramos para os capricornianos. Que é assim. A responsabilidade em ter as suas rédeas da vida consiste em assumir os seus próprios erros e acertos, que fazem parte do crescimento de cada um de nós. A liberdade de escolha dá um frio na barriga, sem dúvida. E o medo do desconhecido, do inesperado, do que pode acontecer no nosso caminho. Pois, abra o seu coração para que o melhor aconteça. Número 22 é um número mestre. Número que tem o significado de assumir uma posição interpessoal. Não se esqueça da sua missão e das pessoas que fazem parte da sua vida. Você é uma referência e as pessoas respeitam os seus conceitos e opiniões. Porém, para o seu crescimento é muito importante que você tenha foco. E, Débora, como é que as pessoas conseguem agarrar este gato? Ah, como as pessoas. Bom, aqui em Portugal nós vamos ter no restaurante La Góndola temos também com o Kimon. La Góndola que é frente à Gulbenkana em Lisboa. Isso, que é a Avenida de Berna número 64. Temos também com o Kimon através do Kimon estar online. E, para quem estiver nos vendo e está no Brasil tem através do meu site que é o www.porvocê.com.br Ok. Aqui está, portanto, divulgada esta informação. Assim, já é possível para aqueles que quiserem encontrarem este gato este pulo do gato e vale a pena porque nestes livros que trazem mensagens digamos, muito focadas não é? Muito escolhidas encontramos, por vezes, uma inspiração muito grande. E isso é que é interessante. A simplicidade nos oráculos é de uma grande riqueza. Nós, através dos oráculos de certa maneira simplificamos o mundo e tornamos-o acessível à nossa vida. É uma forma simples de chegar até ao universo. E, principalmente, você abrir o seu coração cada vez mais. Porque é através desse processo é que muita coisa começa a fazer sentido a andar, a ir em frente. Eu sou muito suspeita para falar não só do livro como das cartas do Pestilha Norman que é uma grande paixão de anos. Mas, o tarot também é outro complemento. Mas, como mensagem final principalmente para os nossos capricornianos é deixe fluir o que o seu coração está realmente pedindo. Não é? Ótimo. Pronto. Não posso, não vale a pena dizer mais nada. Está realmente tido. Pronto. Queria agradecer à Débora estar aqui mais neste apontamento e não só. E numa companhia que tem acontecido ao longo dos anos. E esperando que esteja mais vezes. Ah, sim. Eu também. Espero voltar outra. E pronto. Para todos vós que estão aí desse lado e que assistiram quero agradecer também acompanharem-nos nestes apontamentos. E pronto. E aqui fica um até breve. Um até breve. Muito obrigada, João. Até breve, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.